Dia 15 de maio de 2023, segundou que maravilha, Deus nos acordou, tão lindo é ver o dia amanhecer. Obrigado Deus por mais um dia. Te louvo e te agradeço por ouvir o som dos pássaros e por ouvir o barulho do dia que amanhece e das pessoas indo ao trabalho. Lindo, lindo, lindo és. Tem uma música que fala Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Lindo é o Senhor nos proporcionando essa manhã tão maravilhosa. Glória.